E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aqui o detonado do GTA Vice City e vamos então pegar os 10 pacotes secretos que estão faltando para terminar eles, os 100 pacotes. Os 10 últimos estão aqui no aeroporto, Skobar International, uma coisa assim o nome. E vamos então até eles. Alguns estão em uma área mais elevada, porém não tem problema, você pode pegar sem precisar de um helicóptero. Eu vou então aqui para esses hangar, esses hangares aqui. E aqui embaixo desse avião tem o nosso primeiro pacote do vídeo. Vou mostrar aqui a localização dele no mapa. Esse aqui é o pacote número 91. E pegamos ele. Vamos então para o 92, que está bem próximo também. Ele está para cá. Está aqui atrás dessa casa. Vou mostrar aqui a localização dele no mapa. E pegamos então o 92. Vamos então para o 93. Alguns desses pacotes. Alguns desses pacotes estão bem próximos ali desses aviões aqui do portão de embarque, dos portões de embarque. Tem dois bem próximos um do outro, aqui. Nesse avião aqui. Tem um embaixo do avião e um em cima do avião. Eu vou pegar primeiro o que está em cima. Você usa esse packer, esse caminhãozinho aqui que leva carros. Para fazer com que o Tommy chegue em cima do avião. É só subir com o Tommy por cima dessa rampa. E você tem acesso a parte de cima do avião. Parando o packer aqui. Você... Vou pegar primeiro esse aqui. Esse que está aí embaixo. Esse aqui então vai ser o 93. Vou mostrar aqui a localização dele no mapa. Ele está aqui embaixo dessa avião. Pegamos o 93 e vamos pegar então o 94 que está ali em cima. Você pega o Tommy. Sobe a rampa do caminhão. Pula aqui para cima do avião. Com a certa velocidade. Uma hora o Tommy vai subir. E... Chegamos aqui então no 94. Aqui está a localização dele no mapa. E pegamos então o pacote número 94. Vamos então para o próximo. O próximo pacote secreto está em cima do portão de embarque. Usa aqui o pulo único. E vamos chegar aqui em cima. E ele vai estar por aqui. Na área central desse... Aqui do portão de embarque. Aqui está ele. Esse aqui é o 95. Vou mostrar aqui a localização dele no mapa. É bem simples. Você pode acessar com um carro como eu fiz aqui. Não é necessário ir procurar um helicóptero. E vamos então para o 96. O 96 está aqui dentro. Se eu não me engano o 96 e o 97 estão aqui dentro. Aqui a gente deixou nossas armas ali fora. O 96 está aqui. Aqui está ele. Vou mostrar aqui a localização dele no mapa. Se eu não me engano também tinha um rampage aqui próximo. Que a gente já fez. Pegamos o 96 e vamos para o 97. O 97 está numa área que dá acesso... Aqui portão... Portão 1-8. Que dá acesso a... Aos aviões para embarcar. E ele está aqui nesse cantinho. Vou mostrar aqui a localização dele no mapa. Ele está à direita da... Portão de embarque. Por dentro. Pegamos o 97. Vamos para o 98. Vamos sair aqui do... Dessa área. Recolher nossas armas. E agora sim. Vamos até a... O local onde está o pacote número 98. Ele fica aqui nessa área. Um pouco mais... Distante do... Vixe... Que bug. Ele fica nessa área aqui. Mais distante do... Aeroporto. Porém aqui ainda é o aeroporto. Tem esses jatinhos. Esses aviões parados. E ele está por aqui. Aqui está ele. Embaixo desse avião aqui. O último avião. Vou mostrar aqui a localização dele no mapa. Ele já está bem próximo do exército. Que está ao norte aqui do mapa. Pegamos o 98. Vamos então para o 99. Nosso penúltimo pacote. Que está em uma área meio que entre o aeroporto e Little Havan. Ele está aqui próximo. Você pode acessar por essa abertura aqui na cerca. Eu vou tentar posicionar aqui o carro. Para que o Tommy pule por cima do carro. E depois... Por cima dessa cerca. E a gente vai chegar ali. Do outro lado. Que já é... Parece que território de Little Havana. Não precisa você dar aquela volta inteira. Passando pelo Sunshine Autos e tal. É... Se o carro colaborar né. Tem uma rampinha e os carros ele não... Não possuem frio de mão. Eu vou posicionar ele aqui. Meio que na... Nessa posição aqui. Que ele não desce. E vou pular aqui com o Tommy por cima dele. E acessar aquela área ali. Deixa eu ver por aqui. Acho que aqui já dá. Pulamos aqui nesse terreno. E vamos então para o pacote número 99. Ele está atrás... Ele está atrás... Ele está atrás desses outdoors aqui. Aqui está ele. E... A localização dele no mapa. Por Little Havana você consegue acessar facilmente. Porém... Como eu já estava aqui no aeroporto então... Eu tentei encurtar o caminho. E eu vou mostrar aqui o pacote número 100. Só que eu ainda não vou coletar ele. Porque... Faz parte de uma estratégia que eu tenho para... Não bugar a roupa dos cubanos. É... O pacote número 100. É... Ele está no exército. Na frente do exército. Na entrada. Por trás da placa com o nome do... Do batalhão né. Do... Do quartel. Aqui tinha um... Rampage. Aqui é bom você ter cuidado para não ser... Atacado pelos soldados. Os soldados aqui do GTA Vice City eles são... O jogo tem eles como um gangue. Porque os policiais quando avistam os soldados começam a bater neles. Assim como os policiais fazem também com as gangues né. Com as haitianos, cubanos. Deve ter sido alguma coisa que a Rockstar configurou errada. É... Vamos então para o... A localização do pacote. Ele está aqui na frente do exército. Dei um tempinho ali para os soldados sumirem. O jogo não carregar eles. Aqui está ele. Pacote 100. Vou mostrar aqui a localização dele no mapa. A importagem é essa placa aqui do... Do exército. E vamos então embora. Eu vou então... Finalmente... Começar aquela missão lá do Avery Carrington. A última missão dele. Acerto duplo. 2-Bit Hit. Pegar outro carro aqui. E essa missão vai liberar não só a roupa dos cubanos. Mas também... A possibilidade de fazer as missões dos cubanos e haitianos. Vou tentar achar um... Um veículo legal ali naquele estacionamento. Tem um carro amarelinho ali. É... Phoenix. É muito raro ter carros bons aqui nesse estacionamento. Mas... De vez em quando você achar um. Vou procurar aqui a saída. E vamos então... Começar a missão... A começar a missão... Do... Avery Carrington. Aqui tem uma... Shotgun... Espaço. Eu acho que... Antes de... Iniciar a missão. Eu vou... Dar uma salvada no jogo lá na... Sunshine Outts. E depois... E depois eu vou até o... Avery. Vamos chegando aqui na Sunshine Outts. Aqui tem um... A graninha que... A loja está rendendo. Vamos salvar o jogo. E depois... Eu vou até a... Até Vice Point. O cara está empurrando o carro, velho. Vou salvar o jogo aqui. E depois eu vou até a missão do... Até o local onde está... Onde está o Avery. E aí pessoal. Já fiz o save aqui. E vamos então... Até o Avery Carrington. Lá em Vice Point. É... Vamos então iniciar a missão final dele. Que vai liberar a missão do... Humberto Rubina. As missões do Humberto Rubina e da... A... Aint... Aint Pollitt. A velhinha lá dos haitianos. Antes eu vou falar aqui... Um pouco sobre a roupa dos cubanos. E por que... O por que eu não fiz a missão do Avery até agora. É que aqui... Aqui é a loja onde fica a roupa dos cubanos. Quando a gente libera ela. Na versão do Playstation 2 e do PC... Existe um bug nessa roupa dos cubanos. Ela fica... Tem um... Um muro invisível aqui. E de início... Ela fica onde o Tommy está aqui. Porém... Quando você libera a roupa dos cubanos. E libera outra roupa em seguida. A roupa dos cubanos buga. Ela fica bugada. E ao invés de ficar aqui. Nesse local aqui. Ela fica... Dentro da loja. Ela fica... Mais ou menos aqui. Nesse local aqui. Só que por dentro. E você não tem como mais pegar a roupa dos cubanos durante... Todo o seu save. Então... Para que esse bug não aconteça. Você tem que liberar a roupa dos cubanos. Como sendo a penúltima roupa a ser liberada no jogo. Ela fica ali. Naquele cantinho. E você não consegue acessar. Porque tem uma parede invisível aqui. Isso acontece na versão do play 2. E... Na versão PC. Eu pelo menos testei... Nessas duas versões. E esse bug acontece. Então... Para não acontecer esse bug. Você tem que abrir a roupa dos cubanos. Como sendo a penúltima roupa a ser aberta. Ela não tem como ser a última. Porque... A última roupa que você libera. É quando você completa o jogo 100%. Então... Você faz com que a roupa dos cubanos. Seja a última roupa a... Ser... Desbloqueada. Porque... Tem roupas que você é obrigado a usar durante o jogo. Como a roupa do... Do assaltante. Quando vai assaltar o banco. Tem várias roupas que você é obrigado a usar em missões. E você tem que... Trocar a roupa. E trocando a roupa. Você faz a roupa dos cubanos ficar bugada. Então... O modo para não bugar a roupa dos cubanos. É abrir ela por último. Fazer com que ela seja a última roupa. A penúltima roupa a ser aberta. Vou aqui iniciar a missão do Avery Carrington. Finalmente né. Acerto duplo. Tchau. Tchau. Bem. Então a missão aqui do Avery Carrington. É causar um tumulto. Causar uma briga entre as duas gangues. Os haitianos e os cubanos. Eles já não se gostam naturalmente. E o Avery quer que o Tommy vá vestido de cubano. Causar um... Uma confusão no... No funeral do antigo líder haitiano. Que foi... Que está sendo enterrado. E matar o novo líder haitiano. É... Vocês viram ali que o Donald Love. Que é um personagem do GTA 3. Estava ali. Ele aqui ainda é um aprendiz. Só que no GTA 3 já é um... Um chefão lá do... Da cidade. Vamos pegar aqui então a roupa dos cubanos. Tranquilo aqui. Não... Não vai haver nenhum bug e tal. Pegamos a roupa dos cubanos. E aqui nós temos que ir para o funeral do... Do antigo líder da gangue haitiana. E matar o novo líder. Então eles vão pensar que foram os cubanos que... Que fizeram isso. E vai começar uma guerra aqui entre os haitianos e os cubanos. Vamos passando por aqui. E... O funeral está acontecendo ali ao lado da pizzaria aqui de Iroiti. A melhor maneira de você fazer essa missão é você vir por aqui por trás. Da pizzaria. Dentro de um carro. Olhar para o lado. E atirar nos inimigos. Matando aquele carinha que estava com uma seta rosa. Você já conclui a missão. Eles vão mandar você sair de Iroiti. Para concluir a missão. E... Vamos matando aqui os carinhas que sobraram. Tem um aqui. Outro aqui. Tem um aqui. Outro aqui. Tem mais um cara aqui em cima. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Esses carros de... Esses carros de... Funeral. Negros. E o Romero's Earth. Que é aqueles carros de... Funeral. Eu peguei aqui o Voodoo Negro. E eu vou levar ele lá para... Para a garagem do... Da mansão do Tommy. Quando eu sair aqui. A missão vai ser completa. Missão concluída. É só você sair de Iroiti. Que a missão... Termina. E esse carro aqui. Assim como o Romero Earth. São os carros raros. Que só aparecem uma vez no jogo. O Voodoo Negro. E o carro de... Funeral. Ali está a roupa dos cubanos. Normal. Bem... Assim está bugada. E vamos então levar o carro até a nossa mansão. Lá em... Starfish Island. É... Só outro detalhe que eu esqueci de falar. É que... A roupa dos cubanos. Ela não fica bugada. Enquanto o Tommy estiver vestindo ela. A partir do... Momento que o Tommy trocar a roupa. Ele passar a vestir outra roupa obrigatória. Como a roupa do assaltante. Aí a roupa dos cubanos fica bugada. Eu vou liberar aqui a garagem. Telefonema. O que está acontecendo? Ei, Leo. Eu tenho uma palavra para você. Isso não é o Leo. Ei, se o Leo sabe que você tem o seu celular, ele vai te matar. Talvez o Leo já está morto. Talvez eu matasse o Leo e peguei o seu celular. Você nunca pensou dessa coisa? Você matou o Leo? Você tem que ter um pico honesto. Quer uma palavra para mim? Desculpe para o meu pai. Eu vou falar mano em mano. Esse aí era o Humberto Rubina. Ele estava telefonando para o Leo. Aquele cozinheiro que a gente matou bem no início do jogo. Aí o Tommy falou que já matou há muito tempo o cozinheiro. Aí o Humberto Rubina convida o Tommy para ir até a loja dele lá em Havana. Café Rubina. Para falar com o Tommy para ver se o Tommy vai trabalhar para ele. Então começam então as missões dos cubanos e dos haitianos. Vou pegar aqui os 5000 e vou salvar o jogo aqui na mansão. Então é isso galera. Muito obrigado por assistir ao vídeo. E até a próxima parte. Bem pessoal, vou responder aqui as perguntas que foram feitas no vídeo anterior. Parte 55. Então vamos lá. A primeira pergunta foi do Roger56181. Ele pergunta se eu vou fazer o detonado do GTA 3. É, isso aí eu vou colocar em votação. Para que vocês escolham se eu vou fazer o detonado do GTA San Andreas ou do GTA 3. Após eu terminar o detonado do GTA Vice City. O Rodrigo Slongo, ele falou que começou a jogar novamente e que na missão Auto Seed, se não me engano, ele disse que é possível pegar o bobcat preto com a lista rosa. Isso é verdade. Eu escolhi pela, eu optei pela PCJ prata, mas você pode pegar o bobcat. Não só esse bobcat especial, mas também outros carros especiais ao longo do jogo você pode pegar e levar para a garagem. Bem, geralmente são os carros na cor preta. Alguns eu não peguei durante o detonado, mas quando eu for fazer um vídeo sobre os veículos eu vou falar como conseguir cada carro especial. Bem, o Pedro Ataíde, ele pergunta se eu vou fazer o detonado do GTA San Andreas e do Need for Speed Most Wanted. Esse Need for Speed aí, eu acho que é o meu preferido Need for Speed. É um Need for Speed que eu joguei muito. Com certeza eu vou fazer um detonado desse Need for Speed, mas não agora, eu acho que vai demorar mais um pouco. E sobre o detonado do GTA San Andreas, como eu falei, eu vou colocar em votação o pessoal escolher entre o GTA 3 e o GTA San Andreas. E junto com um desses dois GTAs, eu vou fazer um detonado do Resident Evil 2 ou do Bully. O Games White Dog pergunta aí se com as férias chegando, eu vou começar a postar os vídeos com mais frequência. Sobre a postagem, eu acho que eu vou tentar fazer o possível para postar mais vídeos, só que eu não posso garantir nada porque mesmo estando de férias eu ainda fico muito ocupado com outras coisas. Mas vou fazer o possível aí para postar pelo menos um vídeo ou dois a cada semana. O Black Dragon pergunta se eu vou fazer o detonado de algum Resident Evil. Eu estou pensando em fazer o detonado do Resident Evil 2, já que é o dos Resident Evil antigos, é o mais extenso, que tem dois CDs, o da Claire e o do Leon e o cenário A e B em cada um. Mas vamos ver aí como é que vai ficar. Quero agradecer aí ao pessoal que comentou no último vídeo, o William Dutra, o Roger56181, o Rodrigo Slongo, o Clopped, o Black Dragon, o Pedro Ataíde, o Games White Dog e o Greg Swalkman. Muito obrigado galera por comentar, por assistir ao vídeo e até a próxima. Fui!